Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASILIA O índio é o alimento, não tem que sentir, o fio não sentir e sentir. Então ele tem que sentir, não importa. A-nalexia, Andalopeia, andalopeia, Setmaj enslaved. O índio, a-nalexia e nem esquece de não esquece. Ast locks Astor agnosis Astor agnosis Astor agnosis E aí, o que é o que é a sensação? Existemologia, a sensação de experiência como o estericamento. Existemologia, a hiberraggensia, a sensibilidade da covenção. O almo é a hiberraggensia, o almo é o almo não se sentir. a vida É a alma com sua habilidade na escada a palavra de Lisboa a palavra de Lisboa e a ver a religião a religião de Lisboa é a religião é uma religião a palavra de Lisboa a religião de Lisboa ... o 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 que é o que é o que é? Desculpe, que até o primeiro ano Desculpe, que o segundo ano na verdade, o que eu acredito? Serum hipercezia, increase sensitivity to temperature. Serum hipercezia, increase sensitivity to temperature. Serum hipercezia, decrease temperature sensitivity. Serum anesthesia, use of applied touch sensitivity. Serum anesthesia. Serum anesthesia. اللي هو الحاجات البسوطة الخطيفة. Serum anesthesia. كده إحنا صراحة أقول بحاجات كثيرة.